Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí mano, os Alanios sem esperança Exatamente meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios sem esperança Porque realmente o negócio está complicado Passou aí o DC FanDome, entendeu? A gente teve a participação do nosso querido Bumbum aí E eu vi que muita gente ficou de veras decepcionado com a participação dele Porque obviamente muitos esperavam que nós tivéssemos ali algum anúncio sobre Mortal Kombat 11 Mas nós tivemos coisas a respeito de Justice 3 não muito animadoras também Para quem estava no hype de esse jogo aparecer ainda esse ano, cara O que a gente já tinha até falado em vídeos anteriores aí Que não iria acontecer e não vai acontecer tão cedo, entendeu? Então nós vamos comentar sobre isso que o Ed Boon falou aqui Nós temos aqui um possível vazamento Que eu acredito que não é vazamento coisa nenhuma Porque esse negócio aqui está muito feio, entendeu? A gente só vai comentar por alto mesmo porque esses negócios já deram no saco já também Só para poder embasar essa questão do anúncio em setembro Que o Ed Boon já fez um tease para a gente no Twitter Mas antes de continuar, vocês já sabem muito bem o que vocês têm que fazer, né? Deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal E ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É a regra do YouTube, cara Se vocês não ativarem isso daí, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem o nosso site lá que é meiolô.net Com notícias, reviews de games e tudo mais para vocês lá da cultura nerd de modo geral E também a nossa plataforma roxa de lives Que inclusive essa semana nós iremos voltar com as lives aí Eu estava com o olho fodido Inclusive, obrigado a galera aí pelas mensagens de preocupação Foi uma conjuntivite, um treco muito louco aqui Vocês estão vendo que meu olho está meio zoado, né? Mas voltaremos We'll be back Então vamos lá, meu querido Alanius Eu te passo a palavra para você começar falando aí, cara Sobre essa primeira parte, né? Dessa participação do Ed Boon no DC Fandom E o que ele falou a respeito de Injustice ali, cara? Ele falou nada A única coisa que ele falou é que foi legal pra caramba trabalhar no jogo E que é isso Pois é, cara Eles fizeram, né, mano? Um painel lá pra poder falar do Injustice Tanto nos quadrinhos quanto nos jogos Então estava ele ali Inclusive o Dominique Cianciolo Que é um dos caras que trabalham também com eles ali Estava participando pra poder falar sobre isso E, obviamente, como eu não poderia deixar de ser No final da entrevista rolou a perguntinha fatídica ali, entendeu? Ou, então E o Injustice 3? O que vai acontecer? Vai rolar? Não vai rolar? Se não tem alguma coisa pra poder falar pra gente a respeito e tudo mais E a resposta da Ed Boon, meus amigos Foi a seguinte Vou passar aqui pra vocês Inclusive, eu devo agradecer aqui o nosso querido amigo Valtinho Que assiste as nossas lives Assiste os nossos vídeos aí Porque ele assistiu na íntegra esse painel E passou as informações pra gente lá Do que eles falaram, entendeu? Então, olha só Eu adoraria responder a sua pergunta Nós não temos nada a dizer no momento sobre Injustice 3 Adoraria falar algo Mas no momento não temos nada pra anunciar Mas entendemos o desejo de ver Ou seja Tapa na cara Balde de água fria E muita gente que estava com esperança de ver Injustice 3 A gente avisou Entendeu? Isso a gente fez exaustivamente A galera que ficou decepcionada aí Pô, não apareceu Injustice 3 da gente? Falou em muitos vídeos pra trás aí Que não ia acontecer esse negócio tão logo Então, só que aí o negócio é o seguinte também, né Alanis? Ele fala isso daqui Obviamente, querendo dizer Que não vai mostrar nada de Injustice 3 Mas eu senti meio que uma apontadinha De alguma coisa de Mortal Kombat 11 também Ali no evento Ou tão logo Alguma coisa do gênero A gente vai chegar lá ainda Porque tem eventos ainda por vir aí Inclusive anunciados recentemente E o cara finalizou aqui, Alanis Dizendo o seguinte O apresentador logo fala aqui, né? Fiquem ligados no Twitter do Ed Um dia ele vai dar mais pistas para vocês Ele já tem dado algumas pistas, né Alanis? Setembro nós teremos conteúdo de Mortal Kombat Ele comentou isso lá Respondendo um cara Isso não nos leva ao próximo assunto aí Que é o Civil Leak Porque o que a gente teve até agora De informação? Nada O hype tá no 4chan e no Reddit Lá já tá aparecendo o solo infertil Você pode jogar semente Você pode fazer o que você quiser Tocar água Pois é, cara E a gente sabe muito bem Que o 4chan, principalmente É uma terra de ninguém, cara O pessoal pode chegar ali E postar qualquer coisa ali E falar que vazou Falou que é leak Falou que pegou de produtor Falou que é isso, que é aquilo Então tem muita coisa Que a gente desconsidera E não traz em vídeo Por conta disso Mas assim Esse recente que mandaram pra gente Eu acho balela Não acreditem nisso, entendeu? A gente nem vai entrar muito em detalhes Sobre isso daqui, não O ponto interessante nele aqui É que diz Que nós teremos novidades De Mortal Kombat aparecendo Dia 23 de setembro agora Entendeu? Eles colocam uma data Só que o leak em si Ele fala de adição de personagens aí Como Smoke Que apareceu no leak do DC Falandão pelo menos Tem Sirena aparecendo nesse meio aqui Que eu acho bizarro pra caramba Embora muitos queiram Que a personagem apareça no Mortal Kombat De alguma forma e tudo mais Eu acho que é meio zoado Respeito quem gosta da personagem Gostaria de vê-la aparecendo aí Mas pra mim não faz muito sentido Se ela vier Ficarei surpreso? Ficarei Mas pra mim teria outros personagens legais Pra colocar no lugar Entende? A gente tem ali também Antes eles mencionando Sector E também o nosso querido Michael Myers nesse meio E também eles falam de Ash Williams Que tá mais batido que qualquer coisa Em todo o leak que aparece aí Tem o Ash Williams sendo citado aqui Principalmente depois que o dublador do Raiden Deu com as línguas nos dentes aí E o Ed Boon tentou dar uma... Sector Todo mundo quer Ash Williams Todo mundo fala que vai vir Até o dublador do Raiden Falou que ia vir E o Ed Boon tá falando que não A gente fica na dúvida Porque vai que Tava dando certo E de repente não tá mais Michael Myers já apareceu em leak anteriormente Sarina é nova Mas nunca ficou fora também Porque o que acontece Na verdade É que todo mundo quer essa galera lá Se eles forem atender O desejo da comunidade inteira Eles vão ter um Mortal Kombat Armageddon de novo Pois é Acho impossível De vir essa galera aí Eu acho impossível De vir qualquer um E um que eu tenho Assim Eu acho muito que pode vir É o Smoke Agora Eu confio nesse leak Eu confio nessa informação Falando que vai vir Toda essa galera E tal Não Nem um pouquinho É O que eu confio é no meu faro De que pode vir um Smoke Porque eles estão trazendo Todos os Revanons Que apareceram no Mortal XL Eu acho que só um Que vai sobrar nessa história aí Do Striker? Só ele que vai sobrar Nessa história É Eu acho que vai vir Todos menos o Striker É Eu tô com a mesma sensação Eu tô achando que o Striker Vai rodar nessa aí Eles vão trazer Todos os espectros Do MKX ali Entendeu? Menos o Striker Porque Eu queria que fosse verdade O leak do DC Fandom Esse ali Eu queria que fosse verdade Porque É que nem a gente comentou Diversas vezes né mano Aquele leak tava bom demais Pra ser verdade E até agora ele não surgiu Algumas pessoas ainda Têm esperanças? Tem A gente já tá com o nosso hype Lá embaixo A gente só prefere esperar mesmo Pra ver o que vai acontecer Só que não para por aí né Alanius Porque nós temos também Essa semana Foi anunciado recentemente Inclusive Mais um State of Play Pra poder mostrar coisas ali Do Playstation 5 Eles vão mostrar a atualização de jogos ali Provavelmente deles Deve aparecer Spider-Man Miles Morales Que eu estou mega ansioso Poder ver o gameplay e tudo mais E algumas coisas de parceiros também Levanta-se aí a possibilidade Inclusive no nosso grupo do Telegram lá Que eu incentivo você Que tá assistindo a entrar O link tá aqui embaixo No comentário fixado O pessoal lá tem comentado Que poxa Pode ser que no Playstation 5 aí Nesse evento né Role algum anúncio De Mortal Kombat pra gente Aquele tweet do Adboom Levanta essas expectativas Entendeu? Se não rolar isso Pode ser que nós tenhamos O dia 23 desse leak aqui Talvez seja a única coisa Que esse negócio aqui acerta Não sei Ou então o Adboom de fato Trolou todo mundo de novo Falando que possivelmente A gente teria alguma coisa em setembro Adboom tá craque nisso né Eu acho que a galera Deve ter dado uma bronca nele Porque ele dava muita dica E aí ele parou né Pois é meus amigos Mas então é isso cara Eu acho que é tudo Que a gente tem que poder passar pra vocês Com relação ao que foi dito aí Do Injustice 3 O que a gente já esperava Que ia acontecer Ele seria perguntado lá no evento E ele daria justamente essa resposta A gente já imaginava isso E o Mortal Kombat 11 Continua aí com essa incógnita Meus amigos Então digam aí embaixo O que vocês pensam a respeito disso Se vocês já estão arrancando Seus cabelos aí já Sedentos por novidade Mortal Kombat 11 Que não vem Se vocês acham Que no evento do Playstation Agora que vai acontecer Essa semana Pode vir alguma coisa Se vai ser depois disso mesmo Se esse dia 23 Citar nesse leak Muito duvidoso aqui Pode ser de fato Alguma pista Pra alguma revelação A gente vai adorar ver a opinião De todo mundo aí E não se esqueça novamente Deixar aquele likezinho Aqui embaixo Se inscrever aí no canal E ativar o sininho Pra me dar notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Sigam aí o Alanis Nas redes sociais Por favor também galera Tá aqui embaixo Pra vocês aparecendo O meu Twitter E o meu Insta também E o do Alanis Logo do lado aí Pertinho dele Sigam a gente lá Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada Um pouquinho esquerda E direita De canal de vocês Até mais E o do Alanis E o do Alanis E o do Alanis